De Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, porque a Petrobras anunciou uma redução de 5% no preço do gás natural. Os novos valores passam a valer em 1º de novembro. Cláudia Boiunga, do Rio de Janeiro, tem os detalhes pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa redução, segundo a Petrobras, é efeito da queda no preço do petróleo e na depreciação do câmbio e segue a política de preços da empresa. A redução se refere ao gás natural canalizado que chega às residências e que também é utilizado pelas indústrias, como a indústria química e metalúrgica. E também atinge o GNV, o gás natural veicular, utilizado para abastecer veículos. É importante lembrar que o preço final que chega ao consumidor vai depender dos impostos federais e estaduais e também da margem de lucro das distribuidoras. Essa é a segunda atualização no preço do gás natural este ano. Esses novos preços começam a vigorar no dia 1º de novembro e vigoram até o dia 31 de janeiro de 2023. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Só isso.